Olha, eu vou continuar falando sobre esse assunto com o superintendente do Procon Goiás, Levi Rafael, que vai contar pra gente mais detalhes. Na reportagem a gente viu que a empresa estava interditada, né, o Levi, e mesmo assim continuava atendendo os clientes. Explica pra gente esse erro já, que já estava acontecendo. Bom dia pra você. Bom dia, Manuela, bom dia a todos. De fato, essa empresa foi a 23ª que nós interditamos ao longo do ano de 2023. Essa não foi a primeira, não. Esse golpe tem sido praticado em diversas cidades. Hoje mesmo, enquanto eu estava aqui aguardando, recebi aqui na rede social uma denúncia de uma outra cidade próxima à Goiânia. Portanto, essa empresa já havia sido interditada em setembro. E o que acontece? Na oportunidade, nós entendemos que existia já a prática de lesar o consumidor, interditamos e impedimos ela de funcionar. Pra nossa surpresa, chegou ao nosso conhecimento, por meio do nosso serviço de inteligência, de que a empresa estava com a fachada principal desativada, mas que entravam os funcionários pelas portas dos fundos. E ontem constatamos, por meio dessa operação em conjunto com a Polícia Civil, que ali havia não só cerca de 20 funcionários como da primeira vez, mas dessa vez tinha mais de 80 pessoas ali, ativos em redes sociais, com metas a serem batidas, metas essas que não eram de venda não, mas de lesar o consumidor. Portanto, o Procon atuou de forma contundente, interditou definitivamente essa empresa. 22 pessoas foram conduzidas, a Polícia Civil, a central de flagrantes, por cometer crime contra as relações de consumo e no meio tinha até um menor. Agora tramitará por lá o processo penal e no âmbito do Procon também o processo que tem por objetivo não só permanecer com a interdição, mas também punir os responsáveis da empresa. O que chama atenção nesse caso, né, Levi, é você falar que a fachada tinha sido interditada, fechada, só que as pessoas continuavam trabalhando lá dentro. Então, assim, às vezes a vítima não sabia dessa interdição, não sabia dessas irregularidades, até porque continuavam investindo, mas quem estava trabalhando lá dentro sabia disso. Ou seja, estava agindo de má fé também, né, Levi? Exatamente, Manuela. Eles tanto que sabiam que, dentre os funcionários que ali foram presos ontem, boa parte deles já até nos conhecia, né? Meu Deus. Um deles, que era o líder ali, já fazia parte de outra empresa que nós havíamos interditado ali no início do ano e aparecida de Goiânia. Então, eles sabiam de fato o que estavam fazendo, por isso, como o delegado bem colocou aí, é uma associação criminosa, não tem como. Eu costumo dizer que nós estamos aqui para fomentar qualquer tipo de negócio. O PROCON é parceiro, né, das entidades, a IFE Comércio, a CIEG. Agora, o que nós não admitimos? É o crime do colarinho branco. Ah, sim. É o crime contra o consumidor. E você perceba aí que essa senhora que apareceu na reportagem, uma senhora humilde, né, que juntou o dinheiro, queria o carro para trabalhar. Então, nós não vamos admitir que esses bandidos do colarinho branco estejam de portas abertas ou ludibriando o consumidor, pegando o dinheiro e não entregando o produto ou serviço. Ô, Levi, é inadmissível esse tipo de coisa, né, ainda mais a gente vendo que são pessoas muito humildes, pessoas que juntaram economias por muito, muito tempo, com muito esforço, com muito suor. Às vezes, a economia de uma vida inteira e colocam nisso, né, e aí as pessoas se aproveitam disso. Deixa eu só aproveitar esse espaço aqui que você está conosco. Você disse que já foram muitos casos já esse ano e que acabou de receber uma denúncia na rede social. Qual que é o primeiro ponto que a pessoa tem que se atentar, né, quando for, por exemplo, escolher um consórcio, né, ou alguma coisa nesse sentido para fazer algum tipo de investimento e como denunciar caso ela suspeite de alguma irregularidade? Bom, Manuela, o primeiro passo é o seguinte, se a empresa não já se anuncia como consórcio, já está errado, né? Se ela anunciar apenas o veículo, porque a empresa é de consórcio mesmo e o consórcio é uma modalidade bacana e legal de adquirir um imóvel ou até mesmo um carro. Quando a empresa começa a anunciar sem falar que é consórcio, já está errado, desconfie. Segundo, se você ver um anúncio na rede social, no marketplace das redes sociais, pergunte-se se a pessoa que está anunciando é a proprietária desse bem, né? Por exemplo, você que é o dono da moto, você que é o dono do carro, se a resposta for não, desconfie, porque é apenas uma forma, às vezes o carro é anunciado 4, 5 mil abaixo ali do valor de mercado para induzir você a ir até a empresa. Se começar com a história, ah, trabalhamos com todas as marcas, desconfie, porque empresa séria já anuncia como empresa, já anuncia não só um carro, mas vários carros e empresa séria de consórcio já diz de cara que é consórcio. Então, desconfie daquelas parcelas muito baixas, né? Às vezes você já foi até um local, fez um cálculo de parcela e agora eles prometem 300, 400 reais abaixo. Desconfie desse tipo de situação. É, tem que desconfiar. É aquela história, né? Quando esmola demais, a gente tem que desconfiar. Levi, obrigada pela participação. Parabéns pelo trabalho do Procon que vem fazendo aqui ao longo deste ano. Boa semana. Eu que agradeço e só aproveitando o espaço, parabenizar a cobertura deste caso, eu acredito que isso trata-se de uma informação que deve ser levada adiante ao consumidor e qualquer desconfiança, acione imediatamente o Procon. A denúncia é feita anonimamente, sua identidade vai ser preservada. O telefone é 151 e pode nos marcar também nas redes sociais, arroba Procon Goiás. Obrigado, bom dia. Obrigada, bom dia para você. 151, então, telefone do Procon.